MÚSICA Fala galera do Youtube e do canal Fagner Tech Vintage E é isso aí pessoal, mais um sub JBL... Ou, quer dizer, JBL? Pera aí, tem alguma coisa errada, o que significa isso? Pois é pessoal, não tem nada errado não, alguém tirou o logo da Aiva e colocou o da JBL nesse subwoofer Lembram lá que o meu subwoofer deu pau? Deu PT e eu consegui resolver? Pois é gente, olha só Platinum JBL Series, fala sério Mas tá bom, deixando o logo da JBL de lado, vamos ao sub Lembram lá que o meu tinha dado pau, eu falei que tinha encontrado outro Pois é gente, o meu tá zerado, já testei, já usei, já abusei, já aumentei O alto-falante ficou zero E esse aqui, como vocês podem ver, tá bem legal também Ele vai ser disponibilizado pra venda nesse vídeo também, gente O que eu vou fazer aqui? Pra não ser repetitivo, eu só vou mostrar como ele está pra vocês E depois vocês vão ver ele show de bola, funcionando Junto com o T99 e o meu sub Pra mostrar que o meu sub ficou zero mesmo Depois daquela manutençãozinha que eu fiz aqui dentro galera Incrivelmente Mas, antes dessa continuação que vocês vão ver ainda nesse vídeo Vamos limpar esse sub aqui e também mostrar como é que ele está Quem quiser já vai comentando aí Vocês podem ver que o sub tá inteiro Tentaram fazer um furo aqui, mas não conseguiram, ok? Vocês estão vendo aqui, eu vou ver se eu passo uma tinta aqui Mas é o de menos, ó Só tentaram mesmo, né? Não sei qual que é a ideia da pessoa E vamos mostrar aqui o painel A frente dele tá legal Tudo certinho, né? Não tem nada zoado aqui Gente, tá funcionando, tá? Esse aqui tá funcionando Como vocês podem ver aí, não tem nada Opa, vai desfocar Não tem nada de esfarelamento Ó, tem um pequeno defeito aqui Deixa eu virar por baixo Olha aí como é que ele tá por baixo Tem uns arranhadinhos, coisa normal Mas tá inteirão, né gente? Ó, tudo certinho aí E aí, defeito Ó, tem mais um furo aqui, ó Vocês podem ver, eu acho que andaram tentando furar aqui Tem um furo aqui também No mais, ó, não tem nada quebrado Tudo certinho Aqui também tá tudo certinho E aqui temos um pequeno mau contato Que é de praxe Então eu vou fazer um reforço aqui na solda É, aqui Eu também jogo limpa contato, né? Pra deixar sempre zerado Cabo original O outro lado aqui também E é isso aí, gente Tô mostrando ele assim em detalhes Mas vocês vão ver ele limpinho já já Porque nesse vídeo mesmo Já vai ser vendo, né? Já vai estar o... 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 Eu acho que eu vou tirar isso aqui Só que eu tô com medo de tirar e rasgar Eu não sei como que a pessoa Colou isso aqui, ó Ó, gente Tá bem colado, viu, galera? Bem colado mesmo Eu acho que eu não vou tirar O dono tira, né? O futuro dono tira Mas ele tá bem legalzinho Infelizmente eu não tenho o logo da Eva Pra pôr aqui, gente Não tenho mesmo Só que a tampinha tá bem legalzinha Bom, sem mais enrolação O que que eu vou fazer com esse sub? Vou desmontar ele Aquele mesmo esquema de sempre Desmonto ele todinho Faço aquela limpeza interna Limpeza externa também E daqui a pouco a gente vai colocar No T99 Ai, mas eu já tô de saco cheio De ver esses mesmos vídeos do Fagner Gente, esse vídeo vai ser diferente Assistam até o final Vocês não vão se arrepender O que que eu vou fazer aqui? Só mostrar pra vocês Tá tudo ok aqui Tudo certinho Olha a situação dessa caixa, galera Tem só uma pequena umidade aqui Mas ó, tá firme aqui Não tem nada demais não Uma umidadezinha aqui também Mas não tá ruim E aqui tá a sujeira aí Da nossa tampa E eu vou limpar, gente E também tirar um mau contato Essa placa, por incrível que pareça Esse sub é diferente mesmo Será que é da JBL? Porque a placa não é torta Igual a placa dos aibas comuns aí Que não tem emblema da JBL E também aquele velho conector Cadê o conectorzinho? É, tá bem sujinho aí A gente vai limpar Continua o vídeo aí E é isso aí, pessoal Continuando o vídeo Como vocês podem ver Aquela manutençãozinha de sempre Só não detalhei muito Pra não ficar repetitivo Deu uma reforçada legal Na soldinha lá do pluguinho Daquele da entrada de sub, né? No caso, a entrada Que vai pro aparelho, né? Pra saída do aparelho E é isso aí, gente Agora eu vou montar aqui E finalizar aqui A limpeza externa da caixa E é isso aí, galera Já está tudo pronto Pro vídeo que nós vamos fazer amanhã Como vocês podem ver aí Sub TSW5 Ligado na saída Direita, né? Olhando aqui No caso, a saída L E na saída R Temos aqui outro sub Esse que a gente acabou De fazer a manutenção Que já está à venda Como que eu liguei tudo isso, gente? Pois é A saída de caixa do T99 Dos graves Eu liguei aqui Na entrada 2 do sub Como vocês podem ver A entrada 2 E a saída 2 Vai direto pra caixa do T99 E lá do outro lado Vamos lá Eu fiz a mesma coisa, gente A saída de caixa do T99 Está ligada aqui No caso, a saída de caixa do T99 E a caixa do T99 está ligada aqui Ou seja Os dois subs estão recebendo o som Das saídas de subs do T99 E agora o T99 tem 4 subs Bora pra pancada, galera E é isso aí, pessoal Já no dia seguinte Com muito cuidado Fechei tudo aqui Janela Fechei portas O T99 já está aí Com os dois subs Já sem as telinhas Como vocês podem ver aí E o nosso Bluetooth Já está ativo aqui Por que Bluetooth? Por que eu não coloco no CD? Porque eu não tenho músicas NCS novas Gravadas em CD Os dois subs Já até desligaram E a gente está aqui Com o nosso Moto E Moto E 6 Play Deixa eu só desbloquear a tela E já vamos sentar o pau aqui Para não perder tempo E lembrando que aquele sub ali Está à venda Vocês vão ver o desempenho dele E o meu Será que ficou bom? Será que vai bater bobina? Bora lá T99 4 subs Lembrando que o ganho Ali é um pouco baixo Por isso que está no 22 Aí de vez em quando Eu vou dar uma aumentadinha Uma abaixada De acordo com o grave Que vai dar aqui Bora lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL